Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Eu sou o Zuba e hoje trago pra vocês aqui mais um vídeo de Master Duel. Começou a qualificatória para o Mundial de 2023 e eu vou te mostrar todas as novidades que entram no jogo. Tudo que você pode pegar aqui durante esse evento especial pra ver quem vai pro Mundial de Yu-Gi-Oh! em agosto lá no Japão. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades. E agora sim, bora pro vídeo. Então tamo aqui galera com o que talvez seja o principal evento do ano aí, as qualificatórias para o Mundial de 2023. Nesse evento aqui você tem que pegar o DLV Maxx aqui, né? Pra ir pra segunda fase e na segunda fase você disputa a vaga para o Mundial, né? Então aqui mesmo que você não tenha o foco de ir para o Mundial de Yu-Gi-Oh! Você vai ganhar bastante gema, é só ir jogando aqui, ó. Se você já tava no Platina igual eu tava, você já vai aparecer aqui no 10, né? Se você já tava no Platina na última temporada, você já vai ganhar a recompensa até o 10. Então aqui tá, você já começa no 10 aqui, né? E ainda tem as gemas aqui até o DLV 19, né? Se você não quiser chegar no DLV 20, DLV 19, você ganha gemas aí. Você ganha 3.500 gemas juntando as missões secundárias. Só que depois eles colocam mais missões no decorrer da semana, né? No decorrer desse evento que vai do dia 16 ao dia 29. Então você vai ver aí mais gemas do que esses 3.500. Além disso, você vai ganhar isso aqui, é o Eliminatórias do WCS 2023 NDV Máximo. Que é o título aí que você coloca lá no seu cartãozinho. Além disso aqui, além das gemas, né? Que é o principal, você também pode passar pra segunda fase aí do jogo. Onde começa no dia 29 e as recompensas serão as seguintes aqui, né? Você vai receber aqui o ícone de finalista ouro. Acho que é esse ícone que vai te permitir participar da qualificatória para o Mundial. Aí tem aqui o ícone prata, o ícone de bronze do Mundial. E aqui o ícone de quem chegou aqui no 5100, do 1.001 ao 10.000 também vai ganhar um ícone. Então tem bastante ícone aqui. É claro que os jogadores mais hardcore vão atrás aqui do ícone de ouro. Dia 29 encerra essa fase, dia 30 começa a outra, segunda fase. Você aumenta, você tem que aumentar seu nível. Você tem que aumentar seu nível até o DLV Max pra tentar participar das rodadas eliminatórias regionais que serão realizadas no dia 26 do 5 às 1 hora. Então aqui já tá mais explicado, né? Você tem que pegar o DLV Max até o dia 26 pra participar das qualificatórias regionais. Então fiquem atentos nisso. Você tem que pegar aí 10 dias pra você pegar a NLV Max. É um bom tempo, né? Pra pegar, dá pra pegar aí mais de uma conta, hein? Agora aqui, ó. Observações importantes sobre as eliminatórias regionais. Aceita os termos de participação do WCS 2023, né? Do World Championship 2023, para entrar nas eliminatórias regionais. Para participar das eliminatórias regionais, é preciso registrar sua região. Você não poderá participar das finais do WCS 2023 de áreas que não sejam seu local de residência. Ou seja, brasileiro só pode participar pelo Brasil. O jogador com a melhor classificação em cada área da rodada regional representativa poderá participar das finais do WCS 2023, que vai acontecer lá no Japão em agosto. O número dos melhores colocados que se qualificarão para as finais do WCS 2023 varia de região para região. No Japão, o primeiro e o segundo menor colocados se qualificam. Na Ásia inteira, no resto da Ásia, o primeiro colocado. Na América do Norte, o primeiro e o segundo. Na América Latina, o primeiro. Na Europa, Oriente Médio, Oceania e a África, o primeiro e o segundo. Então, aqui no Brasil, aqui temos só uma vaga aí para quem quiser participar do Mundial. No Brasil não, na América Latina inteira. Então, é só uma vaga. Pensando bem, aqui na Europa, Oriente Médio, são duas vagas só, né? Então, até que está equilibrado para quem quiser participar, né? Países regionais e aplicáveis por área. Aqui, aqui vamos ver aqui, ó. Na América Latina, quem pode participar? Antigua, Bardua, Anquila, Argentina, Barbados, Bermudas, Bolívia, Brasil. Então, aqui, ó. Alguém desses países aqui vai participar do Mundial de Yu-Gi-Oh! Mas vai ser só uma pessoa mesmo, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi é isso, né? Só uma pessoa. Infelizmente, vai ser só uma pessoa. Espero que seja brasileiro, pelo que eu entendi aí. A lista proibida é atual por enquanto. Eu espero que depois do evento saia mais uma lista aí. Mas, de qualquer forma, começou o Mundial de Yu-Gi-Oh! Vamos ver qual recompensa que tem lá no bilhete, né? Nos bilhetinhos especiais do Mundial. Espero que pelo menos tenha carta boa. Aqui, como eu falei, é só uma vaga. Também o Blue chegou aqui como parceiro. O Blue ficou legal, mano. O Blue tá bem legal como parceiro. Ele tá aí no jogo já, pra quem quiser comprar. E eu não gastaria 300 gemas no Blue, não. Mas começou aí o Mundial. Como eu falei, é só uma vaga. É difícil, né? Pegar só uma vaga ali. Mas, pessoas aí que almejam participar desse Mundial têm que jogar, né? Tem que jogar bastante, bastante mesmo. Ah, e quem não deseja participar do Mundial, aproveita que vai ter muita, muita gema mesmo aí. Então, fiquem de olho. Aqui, cinco bilhetinhos, só pra ver o que tem nesse pacote especial de Yu-Gi-Oh! Do Campeonato Mundial de 2023. Ó, já começou brilhando, hein? Eu devia ter visto a lista de cartas, né? Era mais rápido. Mas, vamos ver o que tem aqui. Ah, é. Aqui tem umas cartas aí que, pra quem quer jogar Gold, talvez funcione. Vamos ver aqui. Ó, aqui temos o Acelerador Cybers. Essa carta é nova? Não lembro dela no jogo. Mas, aí, Acelerador Cybers. Tinha que colocar umas cartas boas aqui, né? Umas cartas especial que ainda não estariam no jogo. Vamos ver qual que é o R. Pinguim. Ok, né? A lista de cartas, pelo jeito, não é das melhores. E eu acho que não dá nem pra craftar. Eu vi uma carta ali de Blackwing que eu nunca tinha visto. É uma magia, né? Pelo menos tinha um Blackwing na arte. E aqui... Ok, dois pinguim. Ó, pinguim prismático. Aí sim, nunca reclamo. Dá pra desmantelar. Pinguim prismático aí, ó. Tá, tá, top. Pinguim prismático. Vamos ver a lista de cartas. É. Tem nada de muito relevante nessa lista de cartas, não. Mas, o que importa é as gemas. Ó, tem um Asa Negra aqui, diferentão. Cadê se aquela magia era Asa Negra? Ora, é... Não é Asa Negra, mas tem um Asa Negra na arte, né? E dá suporte para Asa Negra. Então, é isso aí, galera. Comente o que você achou aí do Mundial de Yu-Gi-Oh! Começando aí as qualificatórias. Aproveita para pegar essas gemas, galera. Eu vou pegar gemas em todas as minhas contas, com certeza. Então, fiquem de olho no canal aí para mais novidades. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, vire membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos.